O cuidado centrado na pessoa é um tipo de tratamento mais humanizado e personalizado onde é visto as necessidades individuais de cada sujeito. Então cada sujeito tem características emocionais, sociais, culturais. Nesse modelo o paciente tem uma participação mais ativa nas decisões quanto ao seu tratamento junto com os profissionais da saúde, junto com a equipe profissional. Com essa participação mais ativa, geralmente é visto uma melhora nos resultados, melhora dos sintomas porque ele é visto com mais dignidade, visto com mais respeito, visto com mais compaixão e consequentemente melhora a qualidade de vida tanto dos pacientes quanto dos envolvidos, dos cuidadores e da família. Obrigado. 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 Obrigado.